De um universo paralelo, onde me torna um vilão, só por diversão Eu tava muito entediado, então só tenho um soco Foi tanta força que abriu uma faixa temporal Existem outros universos, isso é tão legal Eu ouvi um amém lá no fundo dos seus corações Gabriel, eu não tô enxergando ali Eu ouvi sim, eu ouvi Mãe, você não tá enxergando? Mãe, você tá me vendo, mãe? Você tá berrando tanto no meu ouvido A lei de surda vai ficar cega Olha que doideira, eu tô gastando Vamos tá reagindo hoje a Thor Eu não sei o que me espera agora Eu saí do raio do coisa do Shrek verde Você não dá faxina na casa, cheio de pó Vamos tá reagindo a Thor, amor e trozoba Cara, eu fico batendo em você com o meu chinelo Vai estragar o meu chinelo É isso, você quebrar o chinelo depois? Você empolgar o chinelo depois É sobre o Thor? É sobre o Thor, é o novo filme do Thor É o novo filme do Thor? Tá, aproveita e você vê agora essa versão aqui maravilhosa Você assistiu? Você assistiu? Eu não assisti, gente Eu tô ensinando com o Valenciano a assistir uns vídeos novo Let's go, tô ali zoando Na descrição do vídeo 3, 2, 1 e... Peraí, peraí, peraí Vai dar um monte de spoiler Filho da puta Todo filho é um game Olha o spoiler Ai, que intenso Ele gosta Eu gosto do Thor Eu realmente sou fã disso aqui Eu peguei de uma parte de Midgard Chamada Criu de Serenil Ai, que engraçado Tem comentários Essa parte do Criu Eu não comento Comunidade Nada de parar Olha, olha, olha uma graça Meu nome é doutor Inspira e espreende E eu tenho perguntas pra você Ai, eu sei o doutor Onde ele é estranho Você gosta de paçoca? De paçoca? Você gosta de bolo molhazinho? Gosto de bolo Molhadinho Ele é incrível Eu gosto de bolo É, eu entendi É ele O que? Você se chama senhor da tropa Deus da tropa Qualquer um corrente que vencer Meu campeão Terá liberdade de conquistar Então se mostra a direção do cara Eu acho que não, não, não Deixa eu me apresentar pra você Meu nome é Kord Eu sou feita de graça Você não tem que ter medo Não tem, não? Os tesouros de Odin Falso Ai, vira da puta Isso não é mal Olha a evolução dele, gente É mentira O que você acha desse belo garçom? Eu queria mesmo era o meu Marcelo Marcelo te levava às alturas? Senhoras e senhores, apresentam É o filme, né, Marcelo? Tem um Marcelo ali Tem um Marcelo no vídeo? Olha a minórdia Te mostrou um péssimo amigo, ouviu? Amigo do Banner Eu nem gosto do Banner Ah, não, é o Banner Confirma que o Planalto deve desistir De zerar o ICMS do Diesel E do gás de cozinho Cozinha Eu vou ver grande Eu quero mais é que se fuga Vai fazer o que com isso? É um disfarce, eu sou fugitivo Eu também preciso Serei o Tony Stark Quem? Tony e o mendigo Eu já sou filho Esse é o meu destino, então Que seja com a minha espada Dentro do canos Daquela xuxa assassina Se vocês levantarem cedo amanhã Podem me ver tocar Moeda Ah, passe por dentro da medo Hulk igual inferno Thor igual carvão Embraça 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 Caralho Mãe, você usa gás de cozinha? Cozinha Ai Mãe E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri